Meus irmãos, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês, dentro dessa temática de Vivendo o Seu Chamado, falar um pouco sobre relacionamentos significativos. E quando nós pensamos sobre o chamado, sobre a vocação, às vezes vem aquela ideia de uma espécie de cavaleiro solitário que heroicamente supera todos os desafios e alcança grandes objetivos. Mas nas Escrituras nós vemos claramente que o propósito de Deus, desde o início, foi trabalhar através do Seu povo, da Sua igreja, e que não é possível nós compreendermos o chamado que Deus tem para cada um de nós, se nós não levarmos a sério a realidade de que esse chamado só pode ser cumprido em cooperação, em união, em unidade do corpo de Cristo. E eu gostaria, então, de enfatizar esse aspecto do nosso chamado. Eu gostaria de começar lendo um texto que está em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longa-animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Eu creio que somente esse texto aqui já seria suficiente para nos incentivar a buscar esse trabalho de cooperação dentro do corpo de Cristo. Quando Deus nos chamou, não nos chamou somente como indivíduos, Ele nos chamou para participar do seu corpo. E, infelizmente, nós estamos vendo em nossa época esse fenômeno dos desigrejados, aqueles que até mesmo se auto-intitulam desigrejados, pessoas que dizem, eu não preciso frequentar uma igreja local, tudo aquilo que eu preciso para a minha vida cristã, eu encontro na internet, na minha casa. E isso é uma coisa interessante, porque isso é um fenômeno muito distorcido daquilo que nós vemos na palavra de Deus. Na verdade, uma boa parte daquilo que nós experimentamos, as mais diversas dimensões da nossa redenção, só podem ser experimentados no contexto da unidade do corpo de Cristo. Existem muitos aspectos daquilo que Cristo fez por nós, que nós não podemos experimentar isolados individualmente. Lógico que viver em comunidade exige de nós uma boa medida de perdão, de humildade, de compreensão em relação às diferenças, às diferenças que existem entre as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos lembrar que este é o propósito de Deus, e, por isso, nós devemos nos esforçar para preservar essa unidade, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Eu estava pesquisando essa palavra suportar, ela realmente foi bem traduzida, é realmente suportar. Significa que nem sempre você vai estar, assim, totalmente à vontade, com aquilo que as pessoas dentro do corpo fazem, mas, ainda assim, o amor é maior do que isso. O amor é que nos dá a capacidade de relevarmos, às vezes, os defeitos e as falhas dos nossos irmãos, e também reconhecer os nossos, e, juntos, lutarmos por essa unidade do Espírito no vínculo da paz. Por quê? Porque há somente um corpo, há somente um Espírito. Nós vamos para o mesmo céu, eu não creio que vai ter departamentos no céu. O pessoal já até brincou, que quando chegar no céu, você vai descobrir, né? Onde tiver mais barulho, já sabe quem é, né? Se for muito silencioso, também já sabe quem é, mas eu suspeito, né? Que todos vão estar experimentando a mesma realidade da eternidade na presença de Deus. Nós só temos um Senhor. E eu creio que aí está um problema tão sério, né? Quando nós vemos igrejas começando a se comportar de forma sectária, sabe? Eu sou melhor do que vocês, e vocês estão lá, e eu estou aqui. E é uma pena isso, porque isso realmente acaba comprometendo o conceito da unidade do corpo. É lógico que essa unidade, ela precisa ser vivenciada dentro da lealdade à verdade de Deus, à verdade do Evangelho, o reconhecimento da palavra de Deus. Nós só temos uma só fé, nós temos um só batismo, e lembrando um só Deus e Pai de todos. E esse Deus está sobre todos, entende-se todos aqui, não é no sentido universalista ou ecumênico da palavra. Inclusive, aqui está uma questão, a verdadeira unidade cristã, ela não deve ser buscada por uma questão meramente institucional. Existe um movimento que está propondo a união de todos os corpos e tradições do cristianismo, debaixo de uma só estrutura, mas não é essa unidade que nós vemos na Bíblia, é a unidade espiritual compartilhada por todos aqueles que conhecem e reconhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador. E esse Deus, que é o Pai de todos, Ele age por meio de todos e está em todos. Esse texto introdutório aqui nos ajuda a pensar sobre como nós vamos viver o nosso chamado. E desde já é importante nós lembrarmos, nunca foi do propósito de Deus que nós vivêssemos isso de forma isolada, distante dos nossos irmãos, o nosso chamado, a nossa vocação, e como nós vimos, até mesmo o conceito dos dons espirituais, eles só podem ser vivenciados no contexto do corpo. Então, eu gostaria de compartilhar algumas coisas aqui. Algo que nos chama a atenção é que o próprio Deus não é solitário. Há um certo sentido, inclusive a W. Plink, no seu livro Atributos de Deus, fala sobre a solidão de Deus, e até eu gostaria de incentivar, viu? Tem muitos exemplares lá. Se você quiser fazer um bom investimento, adquira os atributos de Deus, de A. W. Pink. E ele fala ali na solidão de Deus, não no sentido de que Deus é um ser solitário, mas no sentido de que ele é Deus no sentido absoluto e transcendente, muito além de qualquer coisa desta realidade criada. depois vocês podem ver isso, isso também é na teologia chamado de aceidade, ou independência de Deus. Mas no sentido do ser de Deus, desde o início, desde toda a eternidade, na verdade, Deus existe como um e ao mesmo tempo três. Aqui nós estamos diante do grande mistério da trindade, não é o nosso propósito aqui lidar com isso, mas algo que nós descobrimos nas Escrituras é, primeiro, só existe um Deus, e ao mesmo tempo, esse Deus, usando uma linguagem técnica, subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E, portanto, nós podemos dizer que o nosso Deus, em sua essência, é um Deus que se relaciona, mesmo antes de ter criado o homem. Até mesmo aquela ideia de que Deus se sentiu sozinho e criou o homem e os anjos, não tem nenhum fundamento, porque Deus já era plenamente feliz na sua essência, na sua existência, desde toda a eternidade, por causa do amor, da unidade que havia desde toda a eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso, nós devemos lembrar de que se Deus, na sua essência, é relacional, nós também devemos lembrar que quando Deus constituiu para si um povo, Ele quis que houvesse relacionamentos entre os seus filhos. E, por isso, quando a gente pensa sobre o propósito de Deus, Deus não vê somente um, Ele vê o conjunto de todos aqueles que fazem parte do seu plano. Então, na própria trindade, há um relacionamento eterno, um relacionamento de amor, de alegria. Jesus até mesmo diz que quis trazer para dentro desse relacionamento os seus redimidos. Então, aí está Deus na sua essência, Ele é relacionamento também. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais. Então, gente, uma coisa que eu gostaria de enfatizar, desde já, como nós vimos aqui, o nosso chamado acontece no contexto do corpo. Aliás, até eu creio que muitas vezes nós vamos descobrir qual é o nosso chamado quando nós ouvimos o corpo. Nem sempre nós temos uma ideia do que Deus realmente nos chamou para fazer. E é na vivência do corpo que nós vamos descobrindo qual é realmente a nossa vocação. Então, por isso, assim, que não espere descobrir ou desenvolver o seu chamado sem viver a realidade do corpo. E eu receio de que, ultimamente, houve uma espécie de alteração na mentalidade das pessoas sobre o que significa ser igreja. Porque muitas pessoas chegam tarde, quase no finalzinho do momento do louvor, ouvem uma mensagem e saem um pouquinho mais cedo e simplesmente não interagem. Então, eles vão lá para ouvir alguma coisa e voltar para casa. E isso não é o corpo. O corpo, por definição, é caracterizado por relacionamento. E a gente vê isso no relacionamento de Jesus com os seus discípulos, nós vemos isso no surgimento da igreja em atos apóstolos, relacionamentos. E é uma pena, porque algumas pessoas vêm à igreja basicamente para um lugar onde vão para ouvir uma mensagem. E nesse sentido, então, fica claro porque algumas pessoas se sentem bem se chamando de desigrejados. Porque se igreja serve somente para você ouvir uma boa mensagem e voltar para casa, bom, agora você pode, através da tecnologia, ouvir os melhores pregadores, sem nenhuma preocupação de pegar o seu carro, um transporte, para ir para algum lugar para ouvir essa mensagem. Você já pode fazer isso no conforto da sua casa. Mas, se nós entendemos o que é igreja e qual é a proposta de Deus, isso simplesmente não é a vontade de Deus. Interessante que o apóstolo Paulo, ele usou a tecnologia da época, cartas, para edificar o povo de Deus. Mas ele, escrevendo aos romanos, disse que queria estar com eles para compartilhar algum dom espiritual. Existe uma dimensão da nossa vida cristã, da nossa vida espiritual, que não pode existir se não for através do contexto do corpo. Então, gente, o nosso chamado acontece no contexto do corpo. Assim também vós, com quanto muitos somos um, só corpo e membros uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Você já viu, em Romanos, capítulo 12, e também nós temos em 1 Coríntios, capítulo 12, a descrição da realidade do corpo, que você não pode dizer, irmão, eu não preciso de você, olho, eu não preciso de você. O único momento em que esse tipo de independência acontece é na família Adams, que tem aquela mãozinha independente que fica andando por aí. Fora disso, o nosso corpo só pode funcionar bem, saudável, se todos os membros estiverem colaborando. E se um sofre, todos sofrem também, porque é a realidade de um corpo. Então, meus irmãos, eu creio que existe algo tão importante para nós, mesmo no meio de tantos desafios que nós enfrentamos hoje, de cultivar o conceito do corpo, de relacionamentos. Eu sei que isso não é fácil, que existem muitas lutas, muitas dificuldades, mas somente dessa forma nós vamos estar experimentando mais plenamente a realidade do chamado que Deus nos deu. Melhor é terem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, aí, porém, aí, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Meus irmãos, eu queria dizer que uma das coisas mais que traz maior alegria ao nosso coração é viver essa realidade do apoio mútuo, do encorajamento mútuo. E eu não sei se você pode dar testemunho, creio que sim, dessa realidade, de que poucas coisas trazem maior alegria ao nosso coração quando, nos momentos mais difíceis, Deus coloca em nosso caminho as pessoas que estão ali por amor, por dedicação, sem qualquer interesse para nos encorajar, nos apoiar, isso é algo tão especial. E, ao mesmo tempo, é algo tão triste, quando alguém faz parte do corpo e está passando por lutas e dificuldades e simplesmente ninguém pergunta. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, sabe por que eu deixei a igreja? Porque eu fiquei doente e ninguém ligou para mim, ninguém se importou, ninguém quis saber como eu estava. E, às vezes, também, quando uma pessoa que faz parte do corpo cai em algum pecado, ao invés do corpo acolher, no sentido de disciplinar, de ensinar, de corrigir, de restaurar a vida da pessoa, às vezes, simplesmente, a pessoa é descartada, diz, você não faz parte porque o nosso corpo é santo, infelizmente, você é pecador, você não pode fazer parte dessa realidade, ninguém diz isso. Mas o fato é que, na prática, muitas vezes, o corpo, ao invés de acolher, acaba expulsando aqueles que são, que, por alguma razão, se envolveram em situações. O fato é que, todos nós precisamos uns dos outros, e, quando nós nos ajudamos, é algo tão especial. Nós precisamos lembrar que ninguém é suficiente em si mesmo. Ninguém tem autonomia, só Deus tem autonomia. Nós precisamos uns dos outros. E é algo tão especial, saber que, na diversidade, aquilo que é a nossa limitação pode ser compensada por aquilo que é o ponto forte na vida de outras pessoas. e nós unimos as nossas diferenças para fazer algo muito mais significativo. Então, eu gostaria de falar um pouco, gente, sobre o conceito de mutualidade. Eu só citei alguns aqui, dado o limite do tempo, mas depois eu queria incentivar vocês a ler as escrituras nesta perspectiva de relacionamentos significativos. E aí você vai perceber que Deus, desde o início, é um Deus da comunidade, Deus do povo, Deus da família. Vocês vão ver isso de uma forma bastante clara. Uma coisa que nos chama atenção quando você vai pesquisar sobre essa mutualidade dentro do corpo é, de longe, a questão mais citada é o amor mútuo. Interessante isso. Amai-vos uns aos outros. Então, aí está a segunda parte do grande emendamento de Deus. O primeiro, amará o Senhor teu Deus de todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, há uma ênfase imensa sobre o amor no contexto do corpo. E, desde já, eu creio que é importante a gente lembrar que amor na Bíblia envolve emoção, mas é muito mais do que isso. Envolve a totalidade do nosso ser, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, as nossas escolhas. e, às vezes, nós pensamos o amor basicamente como uma espécie de um sentimento meio indefinível, e até um tempero que existe para a comida, mas daí já é outra coisa. Mas o verdadeiro amor é algo que nós experimentamos quando nós conhecemos a Jesus. Deus é amor. E, através da obra da redenção, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Na verdade, nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Nós amamos a Deus e amamos as pessoas porque experimentamos a realidade deste amor. E, como você pode perceber, o amor aqui é uma realidade espiritual. E é por isso que eu, às vezes, tenho dificuldade com algumas pessoas que dizem, gente, amor na Bíblia é escolha. É escolha. Mas é mais do que isso. Porque, sabe, se nós definimos somente no nível da avolição, da vontade, o amor, nós estamos excluindo dimensões muito significativas do que é amor. Inclusive, o próprio sentimento, a entrega, o sacrifício, a afeição, a concepção da beleza dentro do relacionamento. Então, é por isso que, quando a gente pensa sobre o amor mútuo, é essa atitude que nós temos para com o nosso irmão. E alguém já disse, como disse César Lewis, você está buscando o bem do próximo. sabe quando você está cultivando o relacionamento e você não está dizendo o que eu ganho com isso? Uma coisa que nos chama atenção na Bíblia é que não existe um mandamento para você amar a você mesmo. Sim ou não? Talvez você possa, não, está escrito, amar a seu teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro, você precisa amar a você mesmo para depois amar o próximo. Não é assim? Não, não é. Realmente, na verdade, o que o texto está dizendo é que nós devemos amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E eu não vou me dedicar muito a esse aspecto aqui. Você já percebeu que não existe um mandamento para amar-se a si mesmo? Por quê? Porque muitas vezes isso se transforma em egoísmo, auto-idolatria, busca pelo seu interesse. E aí você vai dizer, mas então eu não devo me valorizar? Eu vou dizer algo para vocês. Se você realmente deseja experimentar a sua vocação numa perspectiva plena, livre, lembre-se disso. Em primeiro lugar, você vai amar a Deus de todo o seu coração e fazer dele o sentido da sua vida. Você vai adorar a ele em espírito e em verdade e vai encontrar nele a plenitude da felicidade, da alegria, da satisfação, como disse o salmista, na tua presença, a plenitude de alegria e delícias perpetuamente. E depois você vai amar o próximo. E você vai buscar todos os meios possíveis pelos dons e a graça que Deus deu para fazer o bem em aquelas pessoas que Deus colocou perto de você. E onde é que você fica nessa história? Exatamente nisso, em adorar a Deus, amar a Deus e amar o próximo. E nisso você encontra a sua identidade. Gente, talvez, assim, depois eu gostaria que vocês meditassem mais sobre essa questão, porque isso nos livra de muitas coisas. Você já viu, assim, que às vezes existem aquelas pessoas que têm o desejo de serem aceitas, recebidas, acolhidas e dizem assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida. Sabe, algumas pessoas, assim, que são hipocondríacas, emocionais. Você entende? Como é que você está? Eu não estou bem, eu não estou bem. E sabe o que eu tenho descoberto? Existe saúde, existe alegria, quando nós simplesmente dizemos, eu não vou me importar, eu preciso me importar muito mais com a glória de Deus, a vontade de Deus, a missão que Deus me deu, as pessoas que estão ao meu redor. Por isso que até César Lewis disse, a humildade é a virtude do auto esquecimento. Você deseja cumprir a sua vocação? Deixe de pensar em você mesmo e pense na glória de Deus e pense no bem que você pode fazer, no impacto que você pode deixar na vida de outras pessoas e nisso você encontra a sua identidade. Você percebe que o texto que foi mencionado antes, essa é a marca do verdadeiro cristão. É uma pena, porque hoje em dia, pode voltar só um pouquinho para... Pessoal, aqui uma palavra de exortação. Esses dias eu vi um videozinho, eu não trouxe aqui, mas que tinha... Eu não sei se era gato ou cachorro, acho que eram dois cachorros numa porta de vidro. Quem já viu esse videozinho? E os dois estavam latindo ferozmente, sabe? Um latindo para o outro. E aí alguém abriu a porta, no momento que abriu a porta, os dois calaram. Então, tem pessoas que são muito bravas quando tem o vidro, mas na realidade do dia a dia, eu quero dizer isso, meus irmãos. Existe uma doença estranha hoje em dia na igreja, de pessoas que transformam teologia em ideologia e começam a atacar uns aos outros de uma forma feroz, sem qualquer compaixão, sem qualquer misericórdia, sabe? Você é o outro, você é o incrédulo. E veja bem, nós devemos zelar pela verdade de Deus. Mas ao mesmo tempo, existem tantas coisas que são tão secundárias em relação à unidade do corpo de Cristo, e você percebe que é muito fácil você estar lá no seu celular e digitar alguma coisa. Até mesmo se você criar um perfil que não leva o seu nome. É mais fácil ainda. e o fato é que hoje em dia nós vemos muitas pessoas que em nome da verdade estão produzindo agressividade, brigas, divisões no corpo de Cristo. E pensa bem, há muitas pessoas que não creem que estão vendo isso e elas vão dizer gente, olha os crentes, eles se mordem uns aos outros mesmo. E Jesus disse pelo amor nós vamos ser conhecidos. Encorajamentos. Um ou outro ajudou e o seu próximo disse ser forte. Quantas vezes você se sentiu desanimado? Sabe, você lutou, lutou, mas chegou um momento em que você disse eu não aguento mais. Isso me faz lembrar de que no filme, não daquelas versões do filme Liga da Justiça, tem aquela música bem triste que começa a passar logo depois que o super-homem morre. Aí tem um homem sentado assim na calçada, um homem, um morador de rua e tem uma frase que diz eu tentei. E a gente para pensar tantas pessoas que ficaram desencorajadas. E é uma pena meus irmãos, por onde eu tenho andado, pessoas com quem eu tenho conversado, muitas vezes esse desânimo acontece no contexto do corpo. E isso é uma coisa terrível. Às vezes líderes abusivos, às vezes escândalos que não são tratados, às vezes heresias terríveis são ensinadas no contexto da igreja, são muitas coisas que acontecem. Mas sabe, quantos de vocês conhecem pessoas que eram bastante ativas na igreja e depois disseram, já dei a minha parcela de contribuição. Ou que quando chega na hora de decisão de cargos, não me coloque aí. E algumas pessoas muito experientes, muito capazes, muito usadas por Deus, quiserem, eu não quero mais. Muitas vezes tem a ver com experiências difíceis que aconteceram no contexto da igreja. Como nós precisamos uns dos outros? Como nós precisamos apoiar uns aos outros? Nós vamos ter os nossos momentos de luta, de fraqueza, e é uma pena, que às vezes, colegas pastores aqui, é uma pena que às vezes, até mesmo entre pastores, não há esse tipo de encorajamento mútuo. Uma pesquisa mostra que mais ou menos 70% de pastores estão tendo problemas emocionais com tendências à depressão. E uma das razões é porque é muito difícil liderar pessoas. Existem pessoas no contexto da igreja que são, que vêm à igreja com uma luta pelo poder, uma luta por partidos, sabe, por interesses, e são pessoas agressivas, sem compaixão, sem misericórdia, isso não é fácil. Eu tenho para mim que as maiores dores que um líder passa são por aqueles que não nasceram de novo, mas que têm posições de liderança numa igreja local. E o que nós precisamos mais do que nunca é de nós nos ajudarmos uns aos outros, nos apoiarmos uns aos outros. E isso exige uma medida de compaixão, de humildade para você reconhecer que outras pessoas, elas podem estar passando por momentos difíceis. Eu estava vendo assim, às vezes nós podemos ser tão implacáveis com pessoas e às vezes estão passando um momento financeiro muito difícil, momento emocional, uma questão de saúde. Deixa eu só dizer algo aqui sobre essa questão do encorajamento. Nós estamos vendo agora uma nova dimensão da pandemia, que é a pandemia depois da pandemia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Hoje existe um nome imenso de pessoas que estão lidando com sintomas chamados de pós-Covid ou Covid longo. Existem muitas pessoas que eram extremamente ativas e produtivas e que hoje estão tendo que lidar com cansaço, com dores, com inflamação, com alteração na estrutura óssea, no sistema pulmonar, pessoas que hoje estão tentando enfrentar tudo isso e às vezes elas querem compartilhar sobre isso, mas alguém chega com uma mensagem o senhor te dá a vitória, creia, receba, toma posse, sabe? E às vezes as pessoas que estão passando por isso precisam de encorajamento, já entende? Que você possa ouvir, que você possa compreender que não é fácil passar por situações que você percebe que está debilitado e que você já não tem a mesma habilidade ou a mesma energia. Então, gente, nós estamos vendo, nós vamos ver essa nova fase agora, o número imenso de pessoas que vão lidar com ansiedade, com depressão, por causa de todos os problemas que a pandemia provocou. Só estou mencionando esse aspecto para lembrar como nós precisamos desse encorajamento mútuo. E, sabe, às vezes, algumas pessoas querem se aperfeiçoar no Ministério do Louvor, por exemplo, e depois que termina, hoje você desafinou. E eles, puxa vida, eu não quero mais, eu desisto. O fato é que é algo tão especial, quando nós vemos pessoas que, pela graça de Deus, vão crescer, vão se aperfeiçoar e vão ser instrumentos às mãos de Deus. E nós precisamos nos encorajar uns aos outros. Serviço mútuo. Eu gostaria de deixar um momento para perguntas. Serviços aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Gente, é algo tão especial, que nós somos diferentes, e nós temos habilidades diferentes, nós temos dons espirituais diferentes. Agora, é uma coisa muito frustrante, que quando, por causa dessa diferença, nós não estamos alinhados. Às vezes, a ideia que vem à minha mente em termos de alinhamento, é, por exemplo, a gente coloca um tronco aqui e arruma um monte de cordas. Gente, vamos mover o tronco. E o fato é que cada um puxa para o seu lado. Eu quero perguntar, qual vai ser o resultado disso? Não sei se nós temos nerds aqui de física. o que vai acontecer se cada um puxar para o seu lado? Veja bem, para ser mais nerd, nós vamos dizer o seguinte, se as forças forem iguais e opostas, o tronco não vai se mexer. Mas, na natureza, isso não acontece, então, vai ter alguns mais fortes e outros mais fracos. Então, ele vai se mover em uma direção, mas, na direção oposta, as pessoas vão ficar muito frustradas, porque estão dizendo que é para ser daquele lado e não desse outro. mas, quando há uma compreensão de que todos nós estamos indo nessa direção e todos nós estamos puxando nessa direção, então, o tronco é movido, porque, como diz o provérbio, a união faz a força. Então, quando nós partimos desse pressuposto, nós percebemos como é importante reconhecer a nossa diversidade, mas, ao mesmo tempo, a unidade, nós estarmos juntos. Eu tenho dito, né, para o pessoal, gente, por favor, não me peçam para fazer parte do Ministério de Louvor da Igreja, assim, puxa, se vocês querem abençoar e edificar o povo de Deus, não é uma boa forma, não é? E, sabe, é algo tão especial, através desses anos do Ministério, assim, eu tenho uma admiração tão grande por pessoas, algumas delas tão anônimas, mas que fazem toda a diferença no corpo de Cristo, porque tem esse espírito de serviço, sabe, de expor do seu tempo, do tempo, seus talentos, suas habilidades, para que todo o corpo seja fortalecido e edificado. Meus irmãos, depois de tudo, é uma questão de serviço, Jesus disse, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, uma expressão clara do verdadeiro amor é o serviço, é a sua disponibilidade para servir, né? Então, é algo tão difícil, né, quando pessoas estão envolvidas no contexto de uma igreja local, mas servem por constrangimento, por obrigação, porque acham que as pessoas vão dizer, olha só, essa pessoa não quer fazer, existem pessoas que não sabem dizer não e aceitam até coisas que não deveriam estar fazendo ali, mas o fato é que nós, quando nós compreendemos a graça de Deus, nossos dons, e nós administramos esses dons com responsabilidade, sabedoria, todo o corpo é edificado e é por isso que eu me lembro que uma vez, eu não faço mais isso, uma vez a gente fez um retiro dos dons espirituais e a ideia era ajudar as pessoas através de um, vocês já devem ter visto, tem muitos questionários e tudo mais, ajudar as pessoas a descobrir seus dons e sabe o que eu descobri? Não funciona, porque quando você começa a colocar aquelas perguntas e tudo mais, as pessoas respondem aquilo que elas gostariam que fossem, não aquilo que realmente é, aí eu descobri que havia pessoas que tinham três, quatro, cinco dons diferentes, apesar de nenhum deles ter se manifestado até então, mas é algo tão importante, quando essa vivência, essa dinâmica da comunhão do corpo de Cristo acontece, tem pessoas que dizem assim, eu não tenho nenhum ministério com crianças, mas as crianças o tempo todo estão correndo atrás do tio, o tio, o tio, sabe aquele, assim, tem alguma coisa aí, não é? E tem algumas pessoas que elas são tão tímidas no cantinho, mas quando falam algo é uma palavra de sabedoria que abençoa todas as pessoas, nós somos diferentes e nós podemos nos ajudar uns aos outros e podemos nos complementar uns aos outros e dessa forma nós vamos estar cumprindo o chamado que Deus nos deu. ensino e aconselhamento mútuo. Pessoal, isso é algo aqui, muitas pessoas têm uma concepção de que somente o pastor vai ensinar e aconselhar. E veja, há um sentido muito verdadeiro em que o pastor ele tem a responsabilidade do ensino, aliás, essa é a habilidade mais destacada nas cartas pastorais, que o presbítero, o pastor, o bispo esteja apto para ensinar. mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que há uma dimensão na vida do corpo onde todos nós devemos nos ensinar uns aos outros, todos nós devemos aconselhar uns aos outros. É interessante que o ensinar aí na Bíblia não é simplesmente transferir certas informações e conhecimentos intelectuais. Se você pesquisar o conceito de ensino da Bíblia, você vai perceber que é muito mais na perspectiva do discipulado, o ensino da obediência, da vida, do crescimento espiritual. É por isso que algumas pessoas dizem, ah, eu só tenho o dom do ensino, por isso que eu gosto de ensinar teologia. Veja bem, na Bíblia nós precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus, mas o ensino é o ensino da vida, é o ensino da graça, é o ensino do exemplo. E essa é uma questão que nós precisamos enfatizar. Doutrina, sim, sã doutrina, essencial, prega a palavra, mas nós precisamos lembrar o que é um ensino. Segundo lugar, aconselhamento. É interessante que a palavra aconselhada aqui, ela é usada no sentido de incentivo, de encorajamento, de orientação, de direção, e como nós precisamos disso. Mas quem está apto, perdão, quem está apto para ensinar e aconselhar? Quem? De acordo com o texto. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então, se você deseja ser um instrumento das mãos de Deus, seja um estudioso da palavra de Deus. alguém que se aprofunde no conhecimento da palavra, não somente na perspectiva intelectual, mas profundamente espiritual. Peça a Deus para que você possa priorizar isso acima de tudo. Estou vendo vocês aqui, muitos de vocês aqui, jovens, todos, isso é politicamente correto, e uma coisa que eu quero dizer, especialmente para os mais jovens, aproveitem as oportunidades, especialmente nessa área do conhecimento da aprendizagem da palavra de Deus. Todas as pessoas que chegam na minha faixa etária dizem assim, ah, se eu pudesse voltar no passado, eu faria as coisas de forma diferente. E eu quero dizer, vocês que são jovens ainda, que vocês saibam administrar bem o tempo que Deus deu, para que vocês possam se aperfeiçoar cada vez mais e estejam mais preparados e aptos para serem instrumentos nas mãos de Deus. Sabe, nós líderes que já estamos assim há um certo tempo no ministério, um dos nossos maiores anseios é ver Deus levantando uma nova geração de líderes que amam o Senhor, que amam a Sua Palavra, que amam o Evangelho, estão prontos a assumir esse compromisso. Eu tenho observado com professores de seminário que muitas pessoas hoje não querem fazer seminário para se tornarem pastores e missionários e missionárias querem simplesmente conhecer mais a Bíblia. Nós estamos vendo hoje em dia cada vez mais raro essa questão de pessoas que se declaram vocacionadas para o ministério da pregação da palavra, do pastoreio, da obra missionária. Bom, dito isso, nós precisamos lembrar, então, de que no contexto do corpo nós temos a responsabilidade de nos ensinar uns aos outros. E isso é uma coisa que acontece de uma forma muito interessante no contexto de pequenos grupos. Sabe, quando você tem ali seis, sete, dez pessoas que estão reunidas ali, todas estudando a palavra de Deus e encorajando uns aos outros, ensinando uns aos outros, isso é excepcional. Edificação útua. fato é que quando nós compreendemos aquilo que nós podemos, a maneira como nós podemos abençoar o nosso irmão, a partir daí nós nos edificamos reciprocamente. Isto é, nós crescemos, amadurecemos, nos fortalecemos, ficamos cada vez mais semelhantes a Jesus, não somente como indivíduos, mas como corpo também. Então, é tremendamente importante a gente lembrar que nós devemos fazer isso não como um momento, sabe, do culto de discipulado, ou coisa assim, mas como estilo de vida. Por isso que eu quero até incentivar vocês a que, agora pode, que estejam mais na casa uns dos outros, sabe, para orar, para compartilhar a palavra de Deus, não é, e se fortalecerem mutuamente. Encorajamento mútuo, especialmente no contexto de crises, como foi no caso dos leitores, dos autores hebreus, como nós precisamos desse encorajamento, exortaivos mutuamente. O verdadeiro amor se preocupa. Vamos concluir com o texto de primeiros coríntios. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se sobrebesse, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos ao último slide. Meus irmãos, os desafios são imensos, mas o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e re-edificaremos. Esta mensagem foi gravada durante o evento da Consciência Cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no Blessing, uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé. Acesse o link que está na descrição e saiba mais.